Estou em Brasília, Distrito Federal, visitando a casa das irmãs Luciana e Elaine. Elas têm atrofia muscular espinhal. E a gente vai bater um papo sobre a casa adaptada que elas moram e sobre o mercado de trabalho. Luciana, primeiro eu preciso contar para os nossos telespectadores como vocês estão lindas, maquiadas, produzidíssimas. As duas são cadeirantes. E conta um pouco da história de vocês. Essa atrofia muscular é uma coisa de família, é degenerativa? Conta pra gente um pouco. Bom, a atrofia muscular é uma doença que atinge toda a musculatória do meu corpo. E ela é uma doença genética. Ela veio por conta da incompatibilidade genética dos meus pais. Então, todos os filhos que eles tivessem, 75% de probabilidade seria de nascer dessa forma. E aí, resolveram ter você também, Elaine? Foi, resolveram me ter pela alegria da casa. Elaine, a casa de vocês tem três andares e parece que é toda adaptada. Como foi feita essa adaptação? A casa, ela é realmente toda adaptada. A sala é bem ampla, cabe várias cadeiras de rodas. E tem um quarto embaixo. Tem dois elevadores, um para ir para o segundo andar e outro para ir para o terceiro, para a parte de sobrado mesmo. E o banheiro é adaptado para a gente também, também é bem grande. Tem toda adaptação que a gente precisa. E eu ouvi falar que o pai de vocês, além de adaptar a casa toda, também tem o transporte que leva vocês para onde vocês quiserem? Isso. Ele tem uma van que tem elevador e facilita bastante a nossa locomoção. Cabe as duas cadeiras de roda, mesmo que eu tenho um carro, dublou. Que ela também fez toda a adaptação. Colocou uma rampa, tirou um banco para que a cadeira coubesse. Luciana desce da van por uma rampa acionada por controle remoto. Elaine, a gente percebe pela história de vocês que os pais de vocês são muito presentes. Como é a relação familiar aqui? Muito boa. Meu pai, minha mãe, está sempre presente na nossa vida. Quando a gente precisa, eles sempre estão dispostos. Meu pai, ele faz de tudo para que eu viva normalmente. Ele me leva para o trabalho, me traz. E assim, chega um pouco atrasado no trabalho, porque eu demoro para me arrumar. Para ficar linda desse jeito, né? Uma produção. De vez em quando as cadeiras se batem, se esbarram. Eu nunca vi uma casa onde moro duas cadeiras antes. Eu sou muito barbeira, posso confessar. Mas assim, a gente faz o possível, né? Assim, quando a Luciana está na sala ou então vai passar, eu saio da frente. Porque, assim, às vezes tem umas bastidinhas. Mas é normal. Você acha que o fato de ter uma irmã mais velha, que é cadeirante, ajudou você a lidar bem com a cadeira? Ajudou, sim. Porque a Luciana foi abrindo caminho, né? Para mim. Tudo que ela passou, eu passei atrás, mas com menos dificuldade. Como é a reação das pessoas quando vocês contam que são irmãs e as duas são cadeirantes? Vocês são gêmeas. E assim, nós não somos gêmeas. E assim, as pessoas ficam admiradas por verem a gente vivendo normalmente. E assim, e não deixando que a deficiência atrapalhe. Em sua cadeira motorizada rosa, Elane entra em uma sala com computadores e chega à mesa. Elane, você, vocês duas trabalham. Isso. Você faz o quê? Eu trabalho numa empresa, a DBA, que é uma fábrica de software. E lá eu trabalho na pasta de qualidade de software. Eu testo todos os sistemas que a DBA cria e eu dou um balso, eu libero ou não. A empresa que eu estou agora, quando eles me ligaram, falaram que queriam marcar uma entrevista comigo. Aí eu falei, ah, ok, mas só que tem um problema. Eu ando de cadeira de rodas. Aí a pessoa falou, mas qual é o problema? Eu não vejo nenhum problema. Porque o que eu preciso é que você executa. Que você, eu preciso mais... Da sua cabeça. É, da minha cabeça. Do meu, é. E assim, eu achei muito legal. Quando eu cheguei lá, fiz entrevista, passei de primeira. Eles fizeram o teste, mal começaram o teste. Já falaram que eu já estava aprovada. E agora eu estou lá, vai fazer quase três anos. Você trabalha num ambiente interno ou você trabalha com público também? Trabalho com público interno da empresa. Eu trabalho na área de gestão de pessoas. E como é a reação das pessoas com você? Olha, no primeiro momento, as pessoas realmente têm um pouco de receio, né? Porque eu até entendo a falta de conhecimento, a falta de informação. Às vezes leva a pessoa a um receio mesmo natural. Mas com o tempo, elas foram se acostumando comigo, né? As pessoas que eu atendi foram se acostumando comigo. E às vezes tem até a preferência de ser atendido por mim. Então é questão mesmo de tempo, de informação. Meu nome é Márcia, trabalho na CAESB há mais de 30 anos. E há quatro anos estou tendo a experiência de trabalhar com uma pessoa com necessidade especial. Para nós foi uma riqueza muito grande. Principalmente em função da dimensão, assim, vamos, da limitação da Luciana. A Luciana tem uma facilidade muito grande de interagir com as pessoas. É tanto que ela trabalha atendendo os nossos clientes internos. E com a equipe, a facilidade de se relacionar é muito grande, né? Só no começo eu tive um probleminha, porque na hora, para liderar a Luciana, a equipe toda quis acolhê-la de uma forma diferenciada. E aí eu tive que entrar, intervir nesse aspecto, porque a Luciana tem que ser tratada igual aos demais. A limitação da Luciana, no momento certo, é dado o atendimento certo, tá? Mas para o trabalho, não. Ela tem uma capacidade, ela é inteligente, ela tem uma capacidade intelectual muito grande. Então ela não pode, de forma alguma, ser tratada diferente. Bom, meninas, quero muito agradecer a entrevista com vocês. Adorei conhecê-las. Desejo sorte no trabalho, no amor, em tudo. A casa de vocês é um espetáculo, é um exemplo de adaptação. Muito obrigada, foi um grande prazer conhecer vocês.